Música CBN Campo Grande Apresentação, Daniele Escher Música Muito bom dia a você que nos acompanha aqui na 93,7 A você que nos acompanha também pela internet e pela TVCHD, canal 13.1 Estamos entrando na terceira hora do jornal CBN Campo Grande Dessa segunda-feira, 4 de julho de 2022 Música Cidade Até o dia 17 de julho estão abertas as inscrições para o prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2022 Voltado para mulheres com mais de 18 anos E este é o assunto da nossa entrevista de agora Com a consultora do Sebrae Michele Frez Bom dia, Michele Bom dia Tudo bem? Obrigada pela participação aqui no jornal CBN Campo Grande Prazer estar aqui com vocês, obrigada Michele, quem pode participar? Quais são as empreendedoras que podem ir em busca desse prêmio? Bom, todas as mulheres aí que têm histórias, que inspiram, que possam inspirar outras mulheres Podem participar Dentro do prêmio a gente tem hoje três categorias Então podem participar donas de negócio, liderados, negócios liderados por mulheres Na categoria pequena empresa, na categoria produtora rural e também na categoria MEI O único requisito ali é que essa empresa precisa ter sido formalizada, aberta, antes de 1º de janeiro de 2021 Mas todas essas estão aí convidadas a participar do prêmio E é claro, a gente está falando de um grande estímulo ao empreendedorismo feminino, né? Exato Exato, esse é o objetivo do concurso criado pelo Sebrae Esse concurso já existe desde 2000 e... Em 2017 ele parou, né? Ele existe desde 2014 por conta da pandemia Então a gente está retomando o prêmio agora E é o sim, o estímulo ao empreendedorismo feminino É um estímulo a histórias inspiradoras Para que as mulheres possam contar essas histórias E inspirar outras mulheres para aumentar essa participação das mulheres no empreendedorismo Mato Grosso do Sul tem pelo menos 112 mil empreendedoras, né? Com uma grande concentração aí no setor do comércio e serviço É o que elas costumam então trabalhar Isso, a gente tem uma pesquisa aqui dentro do Sebrae Uma frente exclusiva aí para atender mulheres empreendedoras Que é o Sebrae Delas O Delas é uma sigla aí Que é desenvolvendo empreendedoras líderes apaixonadas pelo sucesso E aqui dentro da nossa pesquisa, da nossa realidade A maioria realmente vem do comércio São mulheres mais maduras, são mães de família Que estão em busca aí desse crescimento E a maioria são com negócios Que a gente chama de negócios nascentes, né? Com menos de cinco anos aí, Daniela Já tivemos aí donas de confecções premiadas, né? Do interior do estado Mulheres que atuam no ramo da gastronomia também São vários os tipos de ramos, então, que já conseguiram Mulheres de vários tipos de ramos que já conseguiram esse prêmio Sim, a gente tem mais de 87 mil mulheres Já participaram em todas as edições anteriores, né? E aqui no nosso estado a gente tem premiações nacionais Nessas categorias que você trouxe Mas a gente quer destacar também que mulheres Tanto MEI, né? Quanto produtoras rurais Focadas aí na agricultura, na pecuária Na criação de peixes Também tem a oportunidade de participar Não só do comércio Então a primeira etapa será estadual Com a escolha de até três candidatas De cada unidade federativa Em cada uma das categorias E depois elas podem também ir para uma etapa regional Isso vai avançando? Exato São três etapas classificatórias aí Então, aqui a nível estadual Nós vamos selecionar três mulheres Com essas histórias inspiradoras Uma em cada categoria Que vão representar o estado na etapa regional E da etapa regional Surgirão aí cinco mulheres de cada categoria Que nacionalmente vão poder contar suas histórias Para inspirar Aqui no estado a gente tem A data de cerimônia de premiação Para 18 de agosto de 2022 E a etapa nacional em 19 de novembro Então ela é classificatória Você vai passando por essas etapas Para uma banca julgadora Que vai avaliar essas histórias E esses relatos aí durante a inscrição Que tipo de critérios Essa banca julgadora vai usar? A gente está falando aí de marketing Vendas, finanças, inovação Sim, se a gente olhar os critérios de julgamento A gente vai olhar tanto para a história dessa mulher Como é que ela criou esse negócio Quais foram os desafios que levaram aí A aprendizados, a oportunidades Mas também a gente vai olhar para a gestão do negócio Como é que ela atua nessas diferentes frentes De marketing, de vendas, de finanças Gestão de processos e de pessoas A questão da inovação Que é bastante importante para nós A inclusão Então a gente olha para o negócio dela De uma forma processual, operacional Mas a gente também quer olhar para a história De superação dessa empreendedora Para a visão dela de futuro Tudo isso é critério de julgamento Quais são os prêmios, Michele? Bom, nacionalmente Nós temos aí a premiação nacional Ela engloba uma missão técnica Essa mulher vai poder participar E toda missão técnica é uma oportunidade De aprendizado Que vai ser realizada aqui no território nacional Ainda não foi divulgado o local Mas tudo custeado pelo SEBRAE Além disso, a gente tem No terceiro lugar dessas categorias Elas vão ter sessões de mentoria online Elas vão poder participar dessa missão técnica E vão receber instrumentos de trabalho Como tablets, celular Justamente para fomentar Para acelerar esse negócio dela O segundo lugar A gente tem outros prêmios De outros cursos do SEBRAE Como o OP Digital Também incluso E o primeiro lugar Além da missão técnica Dos equipamentos Essa mulher ganha um curso Do Empretec Que é o nosso carro-chefe Nosso principal curso Aqui dentro do empreendedorismo Michele, muito obrigada Pela sua participação Aqui com a gente Ao vivo Quem está acompanhando a gente Pelas redes sociais Também pôde assistir A Michele Que entrou aqui Por videochamada Na nossa entrevista Bom dia para você Bom dia Obrigada E quero nos colocar aqui À disposição Para ajudar As mulheres do Estado Que de repente estão Tem histórias para contar Mas tem alguma dificuldade De gravar o vídeo De fazer a sua inscrição Por favor Entre em contato conosco Se eu puder deixar Um telefone de contato Aqui, Dani Para que essas mulheres Entrem em contato Até o dia 17 A gente está aqui Para auxiliar Justamente nessa inscrição Porque a gente quer ouvir A história dessas mulheres Inspiradoras Pode sim, Michele Pode deixar todas as informações Aqui A gente está torcendo também Muita joia Eu vou deixar o telefone de contato Aqui O meu telefone Que estou para isso Para auxiliá-los Então é o 67-992-47-6911 Contem conosco Aqui do Sebrae Para que você possa vir Contar essa história E a gente está aqui Para auxiliar Para a gente possa inspirar Muito mais mulheres Ao empreendedorismo feminino Com certeza, Michele Obrigada Um ótimo dia para você Muito obrigada, Dani Bom dia para vocês Tchau Michele Fresco Coordenadora Consultora do Sebrae MS Falando para a gente Então sobre o prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2022 Que está com inscrições abertas Até 17 de julho São 10 horas e 15 minutos Em Mato Grosso do Sul E a gente segue aqui Agora em